E eu vi dois e três e para Olha aí, aí, quem é que tá aí? Ah, é só langonhas Eu não quero saber, não quero saber Fiz em espera só para acabar a marcha Nasceu, nasceu, mina tem patienta Tá tudo, tá tudo, a minha fenda foi para setenta Eu já desci, às voltas são Vou para a esquininha, a volta, digo, eu vou andando Eu ando, andando a mader turista Vê se calhar um peixinho Eu ando, ando a rola novo Saber não se afogadinho Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho Um bocadinho, um bocadinho Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho Andando a mader turista Vê se calhar um peixinho Eu ando, ando a rola novo Saber não se afogadinho Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho Um bocadinho, um bocadinho Um bocadinho, um bocadinho Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho Andando a rola novo Saber não se afogadinho Do carnaval da nazi que eu tô feliz O nosso é mais original É bom, 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 bom Não dá pra fugir, 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 fugir daqui Não dá pra fugir daqui O que estou nem fota mais o bono pra ti Aqui no carnaval, carnaval, carnaval da nazarete Tira uma camisa, mostra a nave que tu é Eu amo, não dá numa tentura e isto pra ver se calhar um pechinho Eu amo, não dá pra fugir Só maná-me só focadinho Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho Não dá pra fugir, só maná-me só focadinho Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão. O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar arrepia e até faz gosto só aqui tu vais saber, já na Valdez e nascer tens o blog do Carnaval.